O Estado do Rio Grande do Norte tem quase 100% de suas escolas com retorno presencial das aulas. Desafio esse tem sido abraçado pelas famílias, pelos pais, pelos alunos. E é nesse desejo de recomeçar que o Estado do Rio Grande do Norte tem enfrentado esses desafios. Aos alunos, continuamos com os protocolos de segurança. Aos professores, eles continuam se reinventando, procurando estratégias de aprendizagem cada vez mais fortalecidas para diminuir um pouco esses impactos causados nos últimos dois anos. Aos nossos dirigentes municipais de educação, um desafio extra de estar junto às famílias, junto aos profissionais. Mas dizer a vocês que no Estado do Rio Grande do Norte, a Undine RN tem sido parceira na união com todos esses municípios. Porque acreditamos que juntos somos mais fortes. E é juntos que podemos fazer uma educação cada vez mais fortalecida no nosso Estado. E é juntos que podemos fazer uma educação cada vez mais fortalecida no nosso Estado.